Olá, seguindo a linha de bolos saudáveis que nós temos mostrado nos últimos vídeos, como a banana, a de maçã, hoje nós vamos tentar fazer um bolo de jaca. Eu acredito que também vai ser um bolo, não sei se vocês estão acompanhando o objetivo desses bolos que a gente está mostrando, porque a experiência que nós fizemos é que 70 gramas desse bolo, que é uma fatia, que já nós mostramos o tamanho da fatia, ele é suficiente para garantir uma refeição, ou seja, ela pode substituir um café da manhã, um café da tarde ou lanche da noite, porque o ideal é que as pessoas façam pelo menos 5 refeições diárias, aí tem o almoço e a janta e esses 3 lanches que seriam também uma refeição. Então, um pedacinho desse bolo que a gente tem mostrado, ele é o suficiente para o organismo não sentir fome durante pelo menos 4 ou 5 horas. Então, o intervalo de cada refeição que dá em torno de 4 horas é o suficiente um pedaço desse bolo para você se manter sem ter aquela vontade de briscar alguma coisa. Então, como ele é formado basicamente de bastante fibras, baixa caloria, ajuda a emagrecer, e para quem tem problemas de diabetes, é uma forma de se alimentar adequadamente, porque você tem aí uma sensação de saciedade e evita de ficar buscando comidas salgadinhas e outras coisas que não é muito bom para o organismo. A jaca é bastante doce, então a gente não sabe mais ou menos como é que vai ser o efeito. Eu sei que um bolo de jaca é muito gostoso, então se não der certo para o propósito que nós queremos, pelo menos eu acho que vai ficar muito bom. Mas depois nós vamos fazer o teste de glicemia para ver como é que é esse bolo, se ele realmente dá para entrar no cardápio do pessoal que tem diabetes ou está fazendo tratamento para baixar o peso. E aí a gente vai ver depois com esses resultados, ok? Vamos lá então? Então? Tchau. 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 Bom, o primeiro passo nós vamos bater a clara de ovo para deixar um pouco aerado, né? Vou colocar aqui. Bom, já está bom, já deu uma... Vou acrescentar agora as duas gemas. Eu não sei como vai estar o doce dele porque a gente vai colocar a jaca. Eu vou colocar só uma colherinha rasa de açúcar magro, depois qualquer coisa a gente compensa, ok? Vou colocar aqui uma pitadinha de sal e duas colheres de óleo. E o leite. Agora vou acrescentar o farelo aqui. Vou botar uma xícara de farelo de aveia. Meia de floca de aveia. E meia de farinha de trigo integral. Vou botar uma colherinha de fermento. Vou botar uma colherinha de fermento. A jaca, eu dei uma picadinha com a faca, tá? Para não ficar muito fibrosa. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou colocar e gabiço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos bater um pouco com essa paleta aqui de massa, tá gente? Bom, nós deixamos aí uns 3 minutos batendo, eu acho que já tá bom, tá? Vamos ver. Isso aqui é a fibra da jaca, ó. Vamos lá. Vou só experimentar se o doce dele tá bom e já dá pra colocar na forma. Tá bom já, hein? Vamos colocar numa forma untada aqui com um pouco de manteiga, tá? Olha aí, gente. Agora vamos levar no forno a 180 graus, no forno pré-aquecido. Aí vamos deixar assando aí pra uns 45, 50 minutos e na hora que chegar a hora a gente volta aqui. Bom, tá dando uns 50 minutos, vamos ver como é que ficou. Tá bom. Bom, desinformamos o bolo. Olha aí como é que ficou, gente. Bonitinho, né? Nós vamos esperar esfriar, né? E nós vamos comer na hora que a gente for fazer o teste. E o teste não vai dar pra fazer um segmento desse vídeo, senão vai ficar muito longo. Porque a gente vai ter que fazer ainda o exame antes de comer, depois 30 minutos, depois 2 horas. Então, vai demorar um pouco pra gente saber se esse bolo é saudável ou não. Então, esse primeiro vídeo nós encerramos aqui. E logo mais à noite, a gente continua a gravação da segunda parte. Onde a gente vai fazer os exames de coleta de sangue e também provar esse bolo aqui pra ver se é bom ou não. Ok? É isso aí, gente. Até lá, então. Até lá, então.